olá pessoal da vida do viajante mais um vídeo aqui mostrando pra vocês a beleza aqui do meu lugar meu lugarzinho, meu habitat natural, vocês veem a bananeira nascendo, aqui é a casinha das galinhas aqui vocês veem os plantinhos de cana, aqui mostro pra vocês meus dois meninos aqui tem um pé de giló, um pé de laranja, por aqui outras plantas, muita macaxeira, muita macaxeira, cana uma quantia avaliada de duas galinhas temos também maracujá, agaiaba, cebolinha de palha, temos pimenta, abóbora aí temos também mais mananeiras mamãos batata plantada pé de manga vários pés de manga aqui o barraco boa derrame mais pés de manga as galinhas que já vão bagunçar o prantinho de batata pés de pimenta novinhos e velhinhos e é isso aí pessoal temos ali também um gato vamos matar mais tarde pra comer assado no óleo um pedaço frito, outro pedaço cozinhado, é isso aí, fiquem com Deus com isso e aí com um pedaço frito